Fala meu povo, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite Gente, você que não é inscrito no canal, por favor já se inscreve, ativa o sininho pra não perder as notificações de vídeo do canal E já deixa o like também, o sininho é aqui, o like é aqui, pra não perder as notificações de vídeo do canal Eu tô com esse cabelo horrível porque eu acordei e isso aqui ficou assim mesmo e vai ficar assim mesmo Vocês viram né que eu fiz aquele videozinho lá em Anhambi E... Bom Tão vendo aí? É, ele acabou vindo embora comigo O que aconteceu? Eu passei praticamente a tarde lá Eu cheguei lá umas nove e meia da manhã no máximo A gente começou a cortar grama e aí eu achei esse cara Aí passou o tempo, eram três horas da tarde, eu fui na cidade, eu descarreguei o carro, eu arrumei o carro Eu fiz bastante coisa lá na casa, fora cortar grama Nós fomos no centro, almoçamos E ele ficou comigo o tempo todo, ele não pulou de mim em momento algum Desde o momento que eu tirei ele da grama lá, que a máquina quase pegou ele Ele ficou comigo o tempo todo E até na viagem de vinda embora, ele ficou comigo, a gente passeou na cidade, ele foi comigo pra todo quanto é lugar Inclusive no restaurante ele entrou aqui, muita gente nem viu ele Enfim, eu resolvi adotar ele, não quis deixar ele lá Já que ele gostou tanto assim de mim, ele veio embora junto comigo E olha só, aqui é a casinha dele, olha ele aqui E aí rapaz, esse é o cacá, o calango Cacá o calango Não sei se é fêmea, não sei se é macho, tem como ver Mas ele é muito pequenininho ainda, ele é muito nenenzinho ainda Então eu não sei se dá pra ver já Mas eu vou estar procurando mais sobre isso Olha minha boca como é que tá ainda É que na verdade os vídeos demoram pra sair, né Então por isso que vocês estão vendo minha boca desse jeito ainda Mas já tá melhor faz muito tempo E essa aqui é a casa dele, gente É uma casa igual das largatixas, do mesmo tamanho Porém mais pra frente vai ter que ser maior, né Porque ele cresce, ele fica grandinho Aqui eu coloquei esse potinho pra ele se esconder embaixo ou dentro, ele que sabe Eu coloquei essa tampinha aqui pra mim colocar água ali pra ele Tem umas gotículas de água ali pra ele beber Tem umas gotas, né E não sei se vocês conseguem ver, mas tem grilos andando pela grama sintética Já que ele tava na grama, eu coloquei essa grama sintética no fundo E coloquei grilos aqui pra ele se alimentar Eu ainda não vi ele se alimentando Mas ele tá firme e forte E tá bem esperto inclusive Minha, voltem aqui comigo Olha ele aí Ele tá muito ativo Ele tá ativo, parece bem saudável, não parece estar com fome Então eu acredito que esteja dando tudo certo Eu vou dar tenebro pra ele também Só que eu preciso achar tenebro pequeno Senão ele não vai conseguir comer Por enquanto vai ser só os grilos mesmo Beleza, gente? Então vim contar essa novidade pra vocês Que temos um amiguinho novo aqui com a gente Cacá, o calango Beleza? Então aquele abraço E até o próximo vídeo Fala tchau, Cacá Fala tchau pro povo aí Ele fechou o olhinho Foca A câmera não quer focar Vai fazer assim Caramba, peraí Aí Fechou o olhinho Tá vendo ele com o olho fechado? Ele fica numa boa Eu creio que ele gosta de pegar o calor Da gente Porque eles precisam, né? Olha lá, abriu o olho Tá vendo? Ele fica numa boa comigo Daqui a pouco ele fecha o olhinho de novo Quer apostar? Vou ficar quietinho Tá vendo ele com o olho fechado? Tá vendo ele com o olho fechado? Tchau 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 Tá vendo? Como eu disse, ele fica numa boa. Então aquele abraço e até o próximo vídeo. Fui.